Bom, vamos dando início a mais um vídeo aqui, mais um episódio das Dicas de Leitura e Filme. Bom, nesse episódio eu peguei mais uma coletânea de livros, que são quatro ou cinco livros, e cada um tem o seu desenrolar, mas ele é uma coletânea de livros. Então, o nome da coletânea de livros é Instrumentos Mortais. É uma coletânea de ficção, de mistura ficção e realidade, e daí tem quatro ou cinco subtítulos, que se passam em Nova York, e a personagem se chama Clary Frey. Daí eu vou ver aqui para vocês os subtítulos do filme. Tem quatro ou cinco subtítulos, é Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas, Cidade do Fogo Celestial, e são esses. Daí, esse é o desenrolar, ele centraliza o livro em Clary Frey, e daí cada livro tem uma etapa e tal, um desenrolar dessa personagem em Nova York, que mistura ficção e realidade. Parece pouco, né, mas são seis livros, então, né, de repente, quem quer se aprofundar mais, né, daí cada subtítulo tem um resuminho da história. A dica de filme, daí seriam duas, né, mas hoje eu escolhi um tema comum, né, dos dois filmes, que seriam a política, política, e a política aqui na América do Sul, né, um da Bolívia e um aqui do Brasil, né. O da Bolívia, né, seria um filme com participação de Sandra Bullock, né, que ela é uma coach de política, né, ela é higiene, no filme, né, no filme, né, e ela é, decide ser coach de política, né, numa campanha política de Pedro Castilho, né, que é Joaquim de Almeida. Ele decide, o Pedro Castilho decide concorrer à política, né, por causa de um rival, né, que é o Pat Kenji, o Billy Bob Thompson. Eles são rivais, né, daí o Pedro Castilho resolve concorrer às eleições, né, daí cada um tem o seu time de coach, né, e eles fazem a campanha política até o resultado, né, daí é mais ou menos essa história, né, se passa na Bolívia, bem no interior de ali mesmo, né, bem na América do Sul mesmo, e daí tem várias histórias, né. A outra dica se passa no Brasil, e é claro, lá no, em Brasília mesmo, né, que daí ele conta a história de, da ascensão e queda de Dilma e Lula, né, e tem uma participação até do Temer também, e ele conta os bastidores, né, tem muito bastidor e tal da presidência mesmo, e daí tem algumas coisas, conversas vazadas e tal, bem o bastidor que foi da, já faz alguns anos, né, que tinha, eu acho que ainda, quando o Lula já tava, quando o Lula terminou os dois mandatos dele, ele depois, tava já com a Dilma eleita, né, isso é, esse filme se estende até, até o mandato da, até o fim do mandato da Dilma, e é mais ou menos o desenrolar, assim, dessa, desse filme, né, o nome é, o nome é Democracia em Vertigem, né, já faz alguns anos que foi lançado. E a dica de filme era mais ou menos essa, né, pessoal, era mais ou menos essas dicas de livro e filmes, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ver os vídeos anteriores, e também de dar o like aí, e de ver os próximos vídeos. Valeu e até! Tchau!